Não vai fazer falta? Caminhoneiros desdenham de redução no preço do diesel proposto por Michel Temer. Eles também criticam o uso de dinheiro de programas sociais para compensar o acordo. Para baixar o preço do diesel e encerrar a greve de caminhoneiros, Michel Temer vai reduzir os investimentos em pelo menos 70 programas sociais. O corte ultrapassará um bilhão de reais. As camadas mais pobres da sociedade serão as mais atingidas. O impacto é diretamente, porque você está cortando, na verdade, recursos da educação, da saúde e outras áreas sociais. São diversas áreas sociais que beneficiam as populações de baixa renda para subsidiar o combustível. Na verdade, é só o diesel. O desconto no preço do diesel, de R$ 0,46 por litro, vale por apenas 60 dias. Depois, as oscilações continuam. Para especialistas, a reforma tributária é a melhor saída para a crise dos combustíveis. A questão só se resolve com a mudança da política da Petrobras. Não é um absurdo você repassar todo o aumento diariamente para o consumidor. E só vai resolver, quando nós fizermos no Brasil, uma reforma tributária. 46% do preço do combustível é imposto. O problema do Brasil não é que a nossa carga tributária é alta. Ela não é alta comparada com outros países. O problema é que ela é má distribuída. Em vez de ela incidir sobre a renda e o patrimônio, ela incide sobre o consumo. E ao incidir sobre o consumo, a renda e o patrimônio, quem tem mais dinheiro, paga mais. São os ricos. E o consumo é a população de baixa renda que tem que pagar o pato. O governo determinou que os postos de combustíveis tenham uma placa informando o preço antigo do diesel até o dia da greve, dia 21 de maio. O valor do desconto de 46 centavos e também o preço já atualizado. Em muitos locais, essa placa ainda não foi instalada porque o posto trabalha com o valor antigo, antes do desconto dado pelo governo. Os caminhoneiros entrevistados pela reportagem receberam esse abatimento com cautela. Para acabar com a greve dos caminhoneiros e promover a redução no preço do diesel, Temer literalmente cobriu um santo e descobriu outro. E com o aval do congresso. A verdade que você está fazendo é sustentando a transferência de lucros para os setores exportadores, importadores e especialmente as grandes petroleiras. Quer dizer, uma política anti-Robinwood total. Eu peço que eles, governantes, tomem um pouco de vergonha na cara e parem de roubar e faz alguma coisa por nós, o povo brasileiro. Esse governante nosso é tudo sem vergonha, tudo ladrão sem vergonha. Ele tinha que tirar do salário deles lá que está lá na altura e não tira. Ele tira de nós, pobre, que trabalha para sustentar eles, esses vagabundos aí.